Eu tô um lado verde, eu tô mais com o beijo Vai, 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 porra, putaria pra ela DJ de cada té, que é sua xereca, né, moleque? É o Mkin, é o Mkin Moleque que é solteira, se prepara pra sentar Senta Enrique de vestir de hit calcinha preta Joga vine frita Joga, joga, joga Basta, bosta pra mim Tu é braba naqueta Mostra poenical o que você faz pra pra você Deixa eu botar, deixa eu botar Só um pouquinho não vou machucar Deixa eu lutar, ai Deixa eu lutar, ai, ai Deixa eu lutar, deixa eu lutar Só um pouquinho, mas Deixa eu lutar, ai Deixa eu lutar, ai, ai O cupido roubou doidão Agora fudeu o cupido roubou doidão É uma minha casa, é vivo Quem tá de flecha, agora sou eu Quem tá de flecha, agora sou eu É o canal BH, é nóis!